Música Esta foi a última de uma série de seis audiências públicas que tiveram como objetivo ouvir sugestões da comunidade sobre segurança nas escolas. O debate foi no auditório Antonieta de Barros do Parlamento Catarinense em Florianópolis. Representantes das áreas da educação e segurança pública, entre outros participantes, apresentaram sugestões para o projeto de lei que está sendo construído pelos 40 deputados estaduais com a intenção de garantir segurança aos estudantes de Santa Catarina. O professor de História da UFSC, Adriano Luiz Duarte, dirige o Instituto Humaniza Santa Catarina, criado no ano passado, e falou sobre a importância da cultura de paz nas escolas. Quando os governos investirem na ideia de que é a paz que vai promover uma sociedade melhor, de que a violência não é o caminho, o desestímulo ao armamentismo da população, o estímulo à convivência com quem pensa diferente, com quem age diferente, com religiões diferentes, é isso que vai mudar. Agora, é difícil explicar isso para as pessoas, porque as pessoas ficam diante de uma situação calamitosa como essas mortes nas escolas e elas imaginam que você colocar 35 policiais na porta da escola vai resolver. Infelizmente, não vai resolver. O secretário do Sinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina, também trouxe sugestões. A escola é um espaço plural e as violências que ocorrem nas escolas só podem ser evitadas se elas tiverem uma questão de trabalho e trabalho cultural, principalmente com esportes e valorizando aqueles que lá estão. O deputado Mário Mota, vice-presidente da Comissão de Educação, relacionou algumas sugestões apresentadas nas audiências e que ele considera importantes. A presença, por exemplo, de especialistas na área das doenças mentais para acompanhamento efetivo dos alunos e seus familiares, e aí é que eu digo fora da própria sala de aula, além efetivamente de uma noção geral, a classe que está diretamente vinculada à escola, de como tratar os casos de bullying, de ofensas, e aqueles que eventualmente se manifestam por sinais, por códigos, em alunos que posteriormente poderão representar certamente problemas para si e para a própria sociedade em que vive. As seis audiências públicas foram promovidas pelo CONSEG, o Comitê de Ações Integradas de Segurança Escolar, criado pela Assembleia Legislativa após o ataque à creche em Blumenau no mês de abril, e que reúne em torno de 30 entidades e órgãos públicos. As deputadas Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, e Paulinha, primeira secretária da mesa diretora, integram o CONSEG. Elas participaram da última audiência pública e fizeram uma avaliação do resultado de todo o ciclo de debates que percorreu o Estado. Há vários consensos colocados na mesa, a importância da escola e da equipe completa, e a importância de vários programas, projetos de inclusão, mas ao mesmo tempo a preocupação sim com a infraestrutura, com a infraestrutura adequada para a segurança escolar. Então acho que esse é um desafio que a gente tem do ponto de vista da legislação, das adequações às próprias normas técnicas. Foram experiências muito ricas para nós. Nós colhemos uma percepção de mundo que reuniu os mais diversos sentimentos, de pais, de professores, de alunos, de filósofos, de pessoas que estudam a causa da segurança por esse olhar. Indubitavelmente nós estamos mais preparados para reunir agora essas sugestões, e naturalmente contamos também com todo um trabalho, um estudo que está sendo promovido pelos grupos para a preparação do conjunto de medidas que a gente vai tomar. Com o encerramento da série de audiências públicas, o presidente da Assembleia Legislativa e coordenador do Consegue, deputado Mauro de Nadal, falou quais serão os próximos passos antes da elaboração do projeto de lei. Encerramos hoje um ciclo, que é o ciclo da aproximação do parlamento com a sociedade catarinense na busca de informações e de ideias. Agora os próximos passos são missões, duas internacionais e uma nacional, e a partir daí compilarmos todas essas informações, todos os trabalhos técnicos organizados pelos comitês temáticos, e elaborarmos esse projeto para entregar à Santa Catarina. e a partir daí comparação do projeto de lei.